Salve rapaziada, mais um videozinho do Jefferson da Bandit Galera, seguinte, ontem meu parceiro Luiz Fernando De Mato Grosso Estava aí em um Marechal Grande Rondon E ele tem uma XT Então imagina o que eu chamei ele pra nós fazer Convidei ele pra nós ir lá na quadrinha Dar uns graus lá Gravei tudo pra vocês lá Quero mandar um salve pra galera que tava lá Não dá pra lembrar de todos né Mas eu espero aí que curtam o vídeo aí Só grau top galera Já deixa o like pra nós aí E galera, sei que tá enrolado aí pra sair a nova moto do canal aí Mas aguarda, essa semana aí vão ter novidade Se não for a semana não vai ser Certo rapaziada? Já deixa o like aí embaixo pra nós Se inscreve no canal Se inscreve nas páginas parceiras aí Nos canais parceiros E tamo junto Fica com o videozão Fica com o videozão Fica com o videozão Fica com o videozão Você é louco Pô mano, a XTzão não grava, hein? Ainda bem que eu tirei a bandida de lá, né? A gente é doido, mano. Luiz Fernando aí de Mato Grosso. Colega nosso aí veio visitar a gente aí. XTzão é top demais no grau, hein? Vê se não tá dentro do que eu tava. Cê é louco. Ali não pode? O guardinha é massa. Rapaziada, eu já deixo o like, rapaziada. Olha isso. Xê é louco, não é? Vamos no salve aí, brother. É nóis. XTzão no grau. Chama. Mete marcha. Olha lá, galera. E aí, gente. 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 Se curtiu o videozão, já deixa o seu like. Tamo junto. Valeu. Grande abraço. E aí, gente. E aí, gente.